De novo consigo para falar de Macau, das relações entre Portugal e a China e do futuro. Na sequência da Declaração Conjunta de 1987, foi criado o Grupo de Ligação Conjunto, um órgão de consulta e troca de informações entre os governos de Lisboa e Pequim. O grupo era composto por duas partes, uma chinesa e outra portuguesa, e reunia regularmente entre Lisboa, Pequim e Macau para definir todas as questões respeitantes ao futuro de Macau. O primeiro chefe da parte portuguesa foi o embaixador Simões Coelho, entre 1988 e 89. Seguiu-se, logo depois, o embaixador Pedro Catarino, que tinha sido cónsul-geral em Hong Kong. Entre 1989 e 92, havia sobre a mesa questões difíceis, como o estacionamento das tropas chinesas em Macau depois de 99 ou a questão da nacionalidade. Esta última, uma das mais complexas ao nível das negociações do GLC. Isto porque a China não reconhece a dupla nacionalidade e rege-se pelo princípio jurídico Jus Sanguis, diferente do princípio português Jus Solis. Pedro Catarino, que foi depois embaixador em Pequim e é atualmente representante da República nos Açores, fala-nos dessa fase de transição enquanto momento único na história das relações político-diplomáticas e do relacionamento entre Portugal e a China. Compromisso Xonguo, império do meio Património arquitetónico-cultural É isso que faz Macau único e diferente Senhor embaixador, o que é que representou para si fazer parte do Grupo de Ligação Conjunto? Primeiro que tudo, queria dizer que foi para mim um grande privilégio e um desafio profissional muito interessante participar no processo de transição de Macau. O processo de transição de Macau trata-se de um projeto de grande relevância nacional sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista histórico, mas também sob o ponto de vista político-diplomático e, claro, tratou-se de qualquer coisa muito importante para a população de Macau em relação à qual era preciso salvaguardar os seus interesses e direitos legítimos. Portanto, enfim, foi um processo complexo que exigiu de ambas as partes trabalho minucioso, mas que correu de forma harmoniosa e construtiva e os resultados foram muito bons. Para mim, sob o ponto de vista pessoal e profissional, foi uma experiência muito enriquecedora. Como é que foram esses primeiros anos de trabalho? A Declaração Conjunta, como se sabe, foi assinada em 1987 e o Grupo de Ligação Conjunto iniciou as suas atividades em 88. Houve, portanto, um ano antes de mim em que a maior parte dos problemas que foram discutidos foram de organização da agenda e relativos à terminologia dos items. Portanto, foram questões de mera semântica. Quando eu assumi as minhas funções, em julho de 1979, foi exatamente um mês depois dos acontecimentos de Tiananmen. Portanto, numa ocasião que, politicamente, tinha alguma delicadeza. E pôs-se perante nós o problema se devíamos suspender as negociações ou não. E este problema pôs-se porque as comunidades europeias, na altura, decidiram, devido aos acontecimentos de Tiananmen, reduzir os contactos políticos com a República Popular da China. Nós escolhemos a segunda alternativa, que era prosseguir as negociações. Porque, para nós, era muito importante que não perdêssemos tempo, que não perdêssemos um dia, quer dizer, que fosse, e não queríamos envenenar o processo, e não queríamos também, por outro lado, que houvesse uma estagnação do processo, que só poderia prejudicar os habitantes de Macau e os nossos interesses. Portanto, escolhemos a via de prosseguirmos as negociações, que seguiram o seu curso normal, de uma forma pragmática, e num ambiente harmonioso e construtivo. Foram anos muito interessantes. Os chineses são negociadores muito hábeis, muito bem preparados profissionalmente, metódicos, disciplinados, e, portanto, foi um gosto tratar com eles, quer dizer, não é? Portanto, tivemos aqui esta escolha, que foi também uma escolha que foi muito apreciada pela China. A China apreciou que nós tivéssemos tido a flexibilidade para não termos seguido a orientação que tinha sido determinada pela maioria dos países das comunidades europeias e que escolhêssemos a via do diálogo, a via da harmonia. Esses anos foram também interessantes porque havia também, digamos, uma frente interna que era preciso ter em atenção. Nós precisávamos ter uma posição unitária em relação às questões que eram debatidas no Grupo de Ligação. E tínhamos um problema interno, nosso, específico, de Portugal. Quer dizer, porque o Grupo de Ligação, a delegação do Grupo de Ligação dependia do governo, do ministro dos Estados Estrangeiros, mas a administração de Macau dependia do Presidente da República. E, portanto, nós tínhamos que conciliar as posições e eu tive o trabalho que não é desprovido de delicadeza, de ter a certeza que as questões eram levadas ao conhecimento de todos os decisores políticos, eles tinham toda a informação, que as suas opiniões eram tidas em conta e que as decisões representavam uma posição comum. Só assim, só com a posição comum, é que conseguíamos ter força na apresentação das nossas posições à parte chinesa. Quais foram as questões mais difíceis? Ora bem, primeiro que tudo, não houve questões fáceis e simples. Tudo foi escalpelizado e analisado ao mínimo detalhe. E a vários níveis. A níveis de períodos e a níveis de decisores políticos. Houve coisas que conseguimos e houve outras coisas que não conseguimos. Aquelas coisas que se referiam a princípios fundamentais das leis chinesas ou a problemas de soberania que os chineses consideravam inegociáveis, esses não foram, não foi conseguido talvez o acordo ou o compromisso que desejávamos. quanto à maior parte das questões que diziam respeito à consolidação da autonomia de Macau, à estrutura político-administrativa do território, conseguiu-se resultados, bons resultados e compromissos equilibrados. E um quadro bastante alargado, bastante elaborado e bastante equilibrado. eu permitia-me destacar duas questões que foram resolvidas no meu tempo, não foi fácil e que são extremamente importantes. Uma é a declaração da língua como língua oficial da RAEM e outra é o facto de os pactos internacionais dos direitos humanos vigorarem na região da administrativa especial de Macau. São duas questões fundamentais com impacto a longo prazo. foram duas vitórias. Duas vitórias para ambos os lados. Foram resultados muito bons para o território que foram conseguidos nesses três anos. Eu ia só referir que as duas questões mais complicadas e mais difíceis de resolver em todo o processo negocial foram, por um lado, o problema da nacionalidade e, por outro, o estacionamento das tropas. O problema da nacionalidade porque havia uma incompatibilidade entre a lei chinesa que é uma lei que não admite a dupla nacionalidade e em relação à qual o fator étnico tem uma relevância e a lei portuguesa que admite a dupla nacionalidade e também o Jus Soli como definidor da nacionalidade de um cidadão. conseguiu-se uma solução por causa do espírito de compromisso das duas partes e o espírito prático. Foi só através de entendimentos práticos e pragmáticos que se conseguiu ultrapassar esta dificuldade que era praticamente de um ponto de vista formal intransponível. Hoje ninguém sente que o problema da nacionalidade teve consequências nefastas ou prejudicou a vida das pessoas. Puderam fazer a sua vida normal, puderam fazer as suas opções, as suas escolhas e tudo se processou na normalidade. O problema do estacionamento das tropas era um problema também este sobretudo ligado a um problema de face, das sensibilidades e também foi ultrapassado o espírito de compromisso, uma compreensão das sensibilidades recíprocas e portanto foi resolvido de uma forma que satisfez as duas partes e sobretudo a parte portuguesa que se sentiu confortável com a solução a que se chegou no final. A solução que foi uma solução diferente da solução de Hong Kong porque em Hong Kong entraram à meia-noite? Exatamente, o problema era a partida diferente porque o estacionamento das tropas chinesas estava previsto na declaração conjunta sino-britânica mas não na declaração lusão-britânica mas por outro lado era um direito da China uma vez que a responsabilidade pela defesa pertence à República Popular da China mas havia aqui problemas sobretudo ligados com as sensibilidades com a face quer dizer que existe em relação aos chineses e à China mas também existe em relação aos países ocidentais e a Portugal. Acha que o GLC o Grupo de Ligação Conjunto foi uma escola em termos de relações diplomáticas entre os dois países? Portugal e a China têm diplomacias antigas com muita experiência e elevado nível mas viram-se perante um caso diplomático sem precedentes e portanto tudo era novo e tiveram que se adaptar e fazer o seu trabalho de uma forma diferente de certa maneira mas eu julgo que deram provas da sua por um lado do elevado sentido que ambas as diplomacias têm do interesse nacional dos seus países e também elevado nível profissional são corpos de grande profissionalismo foram firmes quando era necessário ser firme foram flexíveis quando era preciso encontrar um compromisso baseado no give and take que é característico de todas as negociações eu creio que embora se trate de um modelo novo de diplomacia que podia bem ser um exemplo quer dizer para a humanidade e para outros casos constituiu em si é um bom exemplo de vitória de uma grande vitória no campo político e no campo diplomático e portanto honra os decisores políticos mas também os diplomatas que nele participaram à distância do tempo que passou sobre a declaração conjunta há 27 anos é possível ter hoje uma outra visão desses anos de negociações ou tudo seria feito do mesmo modo? a história de Macau é uma história de sucesso fizemos aquilo que devíamos fazer era difícil fazer melhor conseguimos os nossos objetivos fundamentais os objetivos estratégicos da China e de Portugal foram alcançados a estabilidade e a prosperidade de Macau foram salvaguardados e os interesses legítimos das populações também foram salvaguardados da mesma forma e com sucesso acho que foi tudo bem feito e não vejo uma fórmula mais apropriada que pudesse ser a base de um entendimento entre a China e Portugal e entre a China e o Reino Unido como é que vê hoje as relações entre Portugal e a China? as relações entre Portugal e a China são muito boas o fator Macau o fator que resulta do facto de ter havido um diálogo harmonioso e uma solução satisfatória da questão de Macau e com uma boa colaboração por parte de Portugal em relação à China são tudo fatores positivos que ajudam a que esta relação com a China seja tão boa como é hoje por outro lado todo este processo de Macau deu ocasião a que houvessem encontros a vários níveis e sobretudo ao mais alto nível que ajudaram para que houvesse uma simpatia por parte dos altos dirigentes chineses em relação a Portugal e em relação às relações entre os dois países portanto tudo conduz a que as relações sejam num nível elevado e que estejam tão bem nós temos uma parceria estratégica com a China Portugal é um parceiro interessante para a China não só dada a nossa situação geográfica à boca da Europa nas rotas marítimas mas também porque temos relações privilegiadas com os países lusófonos e com a África por outro lado a China para nós é um parceiro eu diria indispensável se quisermos ter uma ação na Ásia e até globalmente e portanto tudo se conjuga para que as boas relações que hoje existem entre Portugal e a China continuem a reforçar-se no futuro Alguma vez imaginou que a China viesse a dar a importância que deu à língua portuguesa mais recentemente? Olha eu tenho muito orgulho em que o problema da língua e a declaração da língua portuguesa como língua oficial tivesse sido feita com base num acordo que teve a sua conclusão durante o período em que eu estive como chefe da parte portuguesa no grupo de ligação foi uma vitória brilhante que veio abrir novas perspectivas ao próprio território de Macau eu creio que as duas áreas mais importantes que têm uma grande influência nos negócios e no desenvolvimento das relações comerciais a nível local regional e global em Macau são a língua e o direito e portanto daí a grande importância da língua que foi bem acolhido por Macau pela região administrativa especial de Macau mas que foi a iniciativa de Pequim que levou a que fosse dada a proeminência que hoje é dada à utilização de Macau como uma plataforma de ligação com os países lusófonos é extremamente importante na altura em que o acordo foi feito a razão principal não teria sido esta a razão principal foi porque a China na altura queria que o chinês fosse declarado língua oficial em Macau desde logo para resolverem toda uma série de outros problemas como a localização dos quadros tradução das leis etc portanto foi essa a razão principal mas depois verificou que era um valor em si e que podia ser aproveitado para dar uma vocação específica a Macau e para desenvolver laços com os países da língua portuguesa foi um grande resultado das negociações foi esse da língua Acha que Macau tem desempenhado bem o papel de plataforma na ligação entre Portugal a China e os países de língua portuguesa? Eu acho que sim Macau como disse compreendeu bem os benefícios que isso pode representar para o território tem vocação para desempenhar esse papel de plataforma e tem felizmente meios e recursos para poder desenvolver um programa de atividades e de eventos significativos Eu julgo que poderia talvez ter um calendário de eventos que poderiam ter um impacto comercial e pessoal atrair e que era um bom complemento do jogo não ter a sua atividade exclusivamente dirigida a questões relativas ao jogo mas poder ter outras atividades que dessem uma projeção internacional regional mas também mais do que regional só tinha vantagens nisso tendo em consideração os cinco séculos de presença portuguesa na Ásia acha que Portugal pode fazer mais relativamente a Macau e à China? Eu acho que sim acho que talvez o mais importante o problema mais importante é aquilo que nos confronta e que em relação a este problema devemos fazer rapidamente e em um esforço grande nesse sentido é o problema do conhecimento mútuo nós temos que dar a conhecer em Macau à China na região aquilo que somos aquilo que fomos aquilo que temos e temos que aproveitar a massa crítica que temos de pessoas que conhecem bem a China que são muito familiarizadas com a cultura chinesa e com as sensibilidades chinesas e que compreendem muito bem os sentimentos e a alma chinesa esses têm que nos ajudar a estabelecer um programa de ação para fazermos chegar aos chineses a nossa mensagem que é dar-nos a conhecer nós próprios o conhecimento ainda deixa muito a desejar temos que dar-nos a conhecer e Macau é uma excelente plataforma para que isso suceda por outro lado temos também que fazer um esforço para conhecer melhor a China Como é que o senhor embaixador vê os grandes investimentos chineses aqui em Portugal? Acho ótimo acho ótimo que a China tenha investimentos em Portugal é bom para a China e é bom para Portugal é bom para Portugal porque é um fator de diversificação e também de internacionalização da nossa economia que nós precisamos não nos podemos focar exclusivamente na União Europeia ou nos países lusófonos temos que abrir os nossos horizontes e a China pode ser um fator muito positivo para essa diversificação e para essa internacionalização também para a China é bom ter aqui investimentos Portugal é um país com características especiais é um país com uma grande projeção transcontinental com relações privilegiadas com os países de língua portuguesa excelentes relações com os países de África na sua generalidade com os países do Magreb estamos numa posição geográfica também interessante do ponto de vista das rotas marítimas à boca da Europa que portanto pode ser usado para tendo em conta a organização dos transportes marítimos no futuro portanto as condições estão lá têm que ser aproveitadas acho que é muito positivo para nós os investimentos chineses e o facto de chineses decidirem radicar-se em Portugal ou exercerem aqui atividades é bom é uma mais-valia para nós que devemos aproveitar e que devemos ter olhar de uma forma positiva para esse envolvimento chinês na vida económica do país acha que Portugal podia ter mais investimentos em Macau e na China? Bom, eu acho que é importante para Portugal ter mais investimentos em Macau e na China por um lado os investimentos em Macau têm um efeito multiplicador que pode trazer benefícios consideráveis à projeção de Portugal na região e no interior da China também através de Macau e a China é uma grande potência económica é um grande mercado o potencial é enorme portanto nós temos que fazer um esforço precisamos de ter muito trabalho precisamos de muito empenho mas temos todas as condições para podermos ter sucesso nesses esforços Por que é que acha que isso não acontece? A distância da China durante muito tempo as prioridades estiveram voltadas para a Europa e para a África onde era mais fácil atuarmos mas com a emergência da China com o desenvolvimento exponencial da China não podemos passar ao lado desse desenvolvimento e se queremos atuar mesmo noutros países da Ásia as relações que tivermos com a China são extremamente importantes e nós temos grande potencial em relação à Ásia temos relações históricas viajamos fomos comerciantes temos uma experiência de longos anos que podemos aproveitar temos uma vocação também uma capacidade de relacionamento que devemos tirar partido mas para isso precisamos de ter uma relação forte e saudável com a grande potência da Ásia que é a China portanto a China primeiro depois o resto Como é que vê no futuro as relações entre Portugal e a China? Eu só vejo razões para que essas relações se reforcem no futuro com o fator Macau com o fator de um relacionamento de 500 anos com o fator de um diálogo harmonia e da boa colaboração que Portugal deu para a resolução de um assunto que era tão importante para a China do ponto de vista dos seus interesses estratégicos nós temos todas as condições para que essas relações se reforcem cada vez mais no futuro existe já uma parceria estratégica entre Portugal e a China fomos o quarto país da União Europeia a celebrar essa parceria estratégica acho que ela exprime bem o estado saudável e bom das nossas relações bilaterais com a China Senhor Embaixador como é que vê Macau para além de 2049? Provavelmente não assistirei a esse momento provavelmente certamente mas bom a declaração conjunta diz que o sistema económico e social e os princípios fundamentais que vigoram em Macau permanecerão inalterados até 2049 nada diz sobre o que é que se passará depois a própria lei básica não prevê uma revisão obrigatória em 2049 portanto tudo pode permanecer como hoje e é natural que haja uma evolução gradual da China que faça aproximar o sistema socialista de mercado do sistema ocidental de mercado e portanto as condições sociais económicas em 2049 sejam praticamente ou sejam muito semelhantes em Macau na região administrativa especial de Macau e no interior da China portanto eu julgo que as pessoas vivem felizes Macau é uma história de sucesso quer dizer tudo corre bem e as coisas quando correm bem não se mudam e tanto quanto eu conheço a sabedoria e o bom senso dos chineses eu julgo que não vai haver uma mudança do sistema em 2049 e tudo vai acontecer de uma forma natural Muito obrigada O grupo de ligação conjunto prosseguiu os trabalhos até finais de 1999 e só veio a ser extinto a 1 de janeiro de 2000 Depois de Pedro Catarino seguiram-se os embaixadores Andressen Guimarães entre 1992 e 1995 Jorge Rito entre 1995 e 1996 e Santana Carlos o último chefe da parte portuguesa do GLC Na próxima entrevista o embaixador Santana Carlos fala do período em que chefiou a delegação portuguesa Contamos com o seu interesse Contamos com o seu interesse Obrigado.